Música Foi vendado o rei dos rios O viado, onde não conheceu Veio parecer, mas ninguém o recebeu Sofreu tanta solidão Foi até a luz e não se entregou Música 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 Pelos seus pecados Só que eu mando amor Por amor Só por amor Por amor Por amor Por amor Só por amor Pelos seus pecados Eu compro em falta Por amor Só por amor Por amor Por amor Foi por amor Por amor Por amor A minha paz A minha paz Por amor Por amor Só por amor Pelos seus pecados Só por amor Por amor Só por amor Apoi Apoi Embraer Apoi O que救aria Que Deus salvou o mundo De tal maneira Que Deus, seu Filho, une escrito Para que todo aquele que nem crê Não tenha essa Mas tenha a vida eterna Que Deus, seu Filho